Fala aí pessoal, olha a gente aqui de novo. Vai rolar a bola para o segundo compromisso da fase de grupos da Copa do Mundo. Tamo junto, Caioba. Tamo junto sempre, Tiagão. Olha, é jogo importantíssimo para as pretensões de classificação das duas seleções. Eu espero dois times pensando só em vencer. E hoje tem a nossa seleção, hoje tem Brasil e Costa Rica. O elenco inteiro ganhou moral com a vitória em casa no jogo passado. Ninguém espera uma queda de rendimento hoje. A vitória podia ter sido até mais ampla do que 2x1, Tiagão. O time está bem arrumadinho e, na minha opinião, é favorito para ganhar de novo hoje. Felipe Continho! Keylor Navas, tranquilamente. A gente nunca vai esquecer a Copa do Mundo do Brasil de 2014. Para mim, uma das histórias mais... William! E ele acabou desviando a bola. Escanteio. Cruzamento perigoso. A defesa tirou de lá. Miranda. Miranda. Quem tem Miranda na zaga pode ficar tranquilão, Caio. Pode soltar o time. Pode mandar todo mundo para frente que ele dá conta do recado. Olha aí o nosso menino, moleque Neymar. Esse aí a gente pegou no colo, Caio. Acompanhamos. Saiu a conclusão. Para fora e muito. A tentativa era de uma batida colocada, passou longe. Pegou errado na bola e não levou perigo nenhum. Simples assim. William. Chega a defesa para interceptar. E ele se manda para o ataque com a bola. Não adianta chorar. Está marcado o impedimento. Paulinho. Gabriel Jesus. Neymar. Parte para o ataque à seleção brasileira. E aí sem vergonha nenhuma de tirar de chutão. Entregou a bola de graça, mas a pressão estava forte. Paulinho. Neymar. Nessa dividida a bola sobrou. Pode pintar o contra-ataque rápido. O time retoma a posse de bola no meio de campo. Paulinho. Menino Jesus. É agora. Olha lá. Gol. Gol. Um gol que faz justiça no placar, Caio. O time estava jogando mais mesmo, Thiago. Concordo que merecia estar na frente. Se o panorama não mudar, a tendência é que eles até ampliem essa vantagem. O Brasil está na frente agora. Quem dá o Aston? Está sem marcação e ele vai avançando. Paulinho. Gabriel Jesus. Thiago Silva. Rapaz, esse cara é do outro time, viu? Só para você saber. O jogo segue e levou vantagem. Está certo o árbitro, Thiago. Bola enfiada com consciência. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Gabriel Jesus. E vai pintar contra-ataque. Olha o gol do Neymar pintando. Neymar. O time... E o gol! O time amplia a vantagem no placar. Será que vem goleada por aí? O adversário vai dar uma desanimada. Thiagão, é natural. Se o time continuar forçando, a tendência é que os gols continuem a sair. O goleiro defendeu a primeira, mas depois não tinha o que fazer. Thiago, acho até que dava para ter encaixado a primeira bola. Mas a defesa também não chegou no rebote. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Mandou direto. E aí ele tentou o golaço de voleio e passou vergonha. Tem dessas o voleio, né? Ou é um golaço ou você passa vergonha. Não tem meio termo. Mandou mal demais, Caio. Claramente a jogada não era essa. William. Quando chove desse jeito, a torcida já pensa em duas coisas. Ou vai ter mais emoção na partida. Vai partir livre. Olha a batida do Neymar. A bola está solta ali. Tira de lá. Escanteio. Escanteio para dentro da área. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. A arrancada é boa e pode ser perigosa. William. Olha o cruzamento no segundo. Defesa espetacular do goleiro para colocar no DVD. Caio Ribeiro, ainda existe o DVD? Não existe. Não existe. Batida de escanteio do Neymar. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento tinha endereço certo. É lateral para o Brasil cobrar. Thiago Silva. Dani Alves. Passe cortado na hora exata. Já estava perto do gol. O Viedo vai pintando uma boa jogada por aqui. Ninguém vai dar combate. Chegada providencial da defesa. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. A defesa foi bem para afastar. Vamos ter mais dois minutos de jogo. William. Lá vem a batida do Neymar. A seleção brasileira tem um escanteio para bater. Saiu a cobrança. Neymar. Pegou no travessão. Está viva. A bola foi bem cruzada, mas a defesa está... Segunda partida da... E começa o segundo tempo. É jogo de Copa do Mundo. E claro que a gente está animado para ver. O Viedo. Nasce em marcação e ele vai avançando. Boa interceptação. A bola trocou de dono. Bateu. Ela bate no travessão. Fernandinho. William. Fica surpreso como é que o William conseguiu fazer sucesso no futebol inglês. Que não gosta muito de drible, Caio Ribeiro. Ele saiu muito cedo do Brasil e isso facilita um pouco a adaptação na Europa. O inglês é mais durão. Mas se reconhece quando você tem um talento pela frente. Vai Neymar puxando o ataque. Bateu para o gol. E ele pegou mal na bola, hein? Foi por causa do gramado molhado, Caio? Olha, Tiagão. A água atrapalhou um pouco. Mas mesmo assim ele podia ter finalizado melhor do que isso. Para ser honesto, a bola não entrou por muito. Deu para ver aqui da cabine. Mas vamos dar uma olhada na animação aí. Porque a gente gosta de mostrar a tecnologia, Caio. Nem chegou a passar sobre a linha, Tiago. Para essa o Bandeira nem precisava de tecnologia. Brian Ruiz. Tem uma avenida para explorar ali. Olha que linda a bola enfiada. Buscou os companheiros da área. Cruzamento perigoso. A defesa tirou de lá. Olha, hoje ele não está errando nada, hein? Mais um passe certo. Paulinho. É tanta gente ali fechadinha atrás que mesmo roubando a bola vai ser duro sair no contra-ataque. Vamos ficar de olho nesse ataque. O professor deixou o jogo seguir. E acertou. Falta marcada. O técnico para o jogo e faz duas mudanças no time. Bateu mal na bola. Mandou longe do gol. Jogou a cobrança de falta fora. Dali dava para pelo menos ter colocado o goleiro para trabalhar, né? Cobrança muito ruim. Gabriel Jesus. Marcelo. Fernandinho. E está jogando muito bem hoje, Caio. Dá para perceber que ele está em ótima forma, Thiagão. Física e mental. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Veio o chute. Acertou a trave. Miranda atirou, não quis saber de brincar. Felipe Coutinho. Ele se livrou da bola, apresentar-se para o adversário. Que tabelinha para confundir a marcação. Lá vem o Brasil, armando o ataque. William. Dani Alves. Gabriel Jesus. Roubou a bola na hora exata. Fernandinho. William. Bola nas mãos do goleiro. Defesa tranquila. Arriscou de muito longe, Thiago. Não era a melhor opção de jogada. Celso Borges. Marco Urenha. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Capricha agora. Pegou o goleiro. Cabeceio firme. Boa defesa do goleiro. Cabeceou de olho aberto e levou perigo. São só mais 15 minutos de bola rolando por aqui. O técnico tenta mudar o time para correr atrás da reação. William. Vem Neymar no comando do ataque. Pega o goleirão. Defesa firme. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Ganhou a dividida. Saiu um, dois. Celso Borges. Passe bem interceptado. Aí fica fácil para o goleiro. Só mais cinco minutinhos de jogo pela frente. Felipe Coutinho. Parte para o ataque à seleção brasileira. Gabriel Jesus. Saiu pela linha de fundo e o goleiro tem tiro de meta para cobrar. Como é bonito ver o estádio assim. A torcida está dando um show hoje. Se uma vitória vier, a torcida vai ser a maior responsável. Fica muito mais fácil jogar com esse apoio todo. Vai fazer o arremesso ali na frente. Thiago Silva. Dani Alves. Olha o Neymar ali no meio. Vamos ter mais dois minutos de jogo. Deve ter mais dois minutos de jogo. Paulinho. Menino Jesus. É agora. Olha lá. Gol. Gol. Olha o gol do Neymar pintando. Neymar. O time. E o gol.